A Serração da Velha Depois da Serração da Velha Também era na Quaresma Porque aquilo era uma partida A Serração da Velha era uma partida As pessoas estavam deitadas E há aquele grande grupo E chamavam Ó o fulano O nome da pessoa E a pessoa não podia responder A minha mãe contava-me que o meu pai Quando era para parar De se chamar a minha mãe Nunca respondas Eles não diziam Quem é? Não falavam nada Numa chapa de metal E um serrote velho Acerrar aquilo fazia muito barulho A tocar os calhos e a campainha E ria o mundo Que significava Que a pessoa que tinha sido apanhada Tinha que andar numa partida Que era a Serração da Velha Também não era do meu tipo Hoje eu ouvia as pessoas antigas Dizer que era uma tradição Pronto, muito... Muito gira